Fala galera, tudo bom com vocês? Seja muito bem-vindo ao canal Tubarão da Bolsa, que é onde acontece o Tubacast. E hoje estamos com um assunto mega quente com o meu amigo aí, Lucas, seja muito bem-vindo, viu mano? Fala, Lula. Cara, eu tô nervoso aqui ficar com você aqui. Não, que isso? Muitas pessoas aqui famosas e tudo mais entraram aqui nesse podcast aqui, pra mim é um grande prazer. E eu tô aqui pra estar à disposição aí desse canal que é gigante já, né? Já ouvi falar muito já. Ah, pô, vem várias pessoas aí que eu sou fã, né? Você é mais uma pessoa que traz um conteúdo sensacional, vem agregando muito aí na internet. Acabei conhecendo por conta do Silvino, né? Obrigado Silvino aí. Valeu Silvino. Que eu vim aí e pô, falei, não, vamos trazer aqui no podcast, que eu tenho certeza que a galera que tá aí do outro lado vai gostar muito do conteúdo, né? Pô, fazer renda extra com cartão, gerando fortunas. E eu queria conhecer sua trajetória, meu. Ô Lucas, como você começou na... Meu, como você pensou assim? Falou, Luan, pô, a partir desse momento eu olhei e falei, meu, eu quero trabalhar na internet. Eu andei vendo o seu canal, você falava bastante sobre investimento, né? Ia ali pra uma área mais de investimento, hoje já foca em renda extra, ganhar dinheiro, gerar mesmo fortunas, né? Sim, exato. O que acontece é que, na verdade, na minha vida como um todo, né? Eu sempre fui a favor de gerar dinheiro, né? E não somente economizar. Isso porque eu via que os meus pais, eles tinham muito essa crença de, cara, tá faltando dinheiro, o que a gente vai fazer? Vamos cortar, né? Eu sempre ouvia isso na minha casa. Vamos cortar, vamos cortar, vamos economizar. E a gente nunca saía do lugar, né? E isso entrava na minha cabeça, eu ficava, cara, não é possível que cortando a gente consiga ir pra frente, né? Deve existir um outro meio. Então eu passei a estudar muito sobre a geração de renda extra, eu passei a verificar formas pra fazer dinheiro, e eu encontrei a área dos investimentos, né? Isso quando eu tinha 18 anos de idade, há quase 10 anos atrás, né? Hoje eu tenho 26, vou fazer 27, então são 9, 10 anos atrás. E o que aconteceu é que, desde aquela época, eu vim me habituando, eu gosto muito desse assunto de investimentos e tudo mais, e eu pude perceber que, cara, esse mercado é um mercado que as pessoas, elas conhecem pouco, e existem muitas falácias por aí. E foi dentro disso que eu criei o Gerando Fortunas, é... Eu tô até pulando aqui uma parte da minha história aqui, onde eu falo que eu entrei como assessor de investimentos, comecei a ensinar as pessoas a assessorar os investimentos de outras pessoas multimilionárias, e eu pude perceber que, no que tanja investimentos, no que tanja dinheiro, o brasileiro é muito mal informado, né? Demais. Muito mal informado. E aí eu resolvi criar o canal Gerando Fortunas, que na verdade era Gerindo Fortunas, porque eu era assessor de investimentos, e aí eu tinha que gerir ali umas fortunas, aí eu recebi uma chamada de uma pessoa, falou, pô, cara, por que você não coloca Gerando Fortunas? Porque aí você tá ali Gerando e tudo mais, e eu falei, beleza, né? Vamos colocar Gerando Fortunas. Foi legal, né? Ainda bem que tinha, né? É, ainda bem que tinha, é verdade. Tinha alguns, né, Gerando Ponto Fortunas, mas não tinha ninguém com Gerando Fortunas todo assim. Sério? O cara tinha um pontinho? Tinha um pontinho, Gerando Ponto Fortunas, né? E foi nessa minha corrida de achar uma fonte de renda extra, que eu achar mais formas de fazer dinheiro, que eu criei o Gerando Fortunas, inicialmente no canal de investimentos, né? E depois eu vi que, cara, a maior parte dos brasileiros, eles não têm uma condição, eles não têm, cara, 70% dos brasileiros hoje ganham menos, um pouco mais de 2 mil reais por mês. Pior que é? Isso é pouco, né? Se você falar pra essa pessoa guardar 20, 30% do salário pra investir, ele não vai ter. Ou essa pessoa, ela come, ou ela investe. As duas coisas ela não vai conseguir fazer. E foi vendo isso que eu percebi que, cara, o meu público, quem me segue, precisa ter uma nova fonte de renda, né? E aí eu criei, já estudava, já ganhava dinheiro com milhas aéreas antes. E eu falei, cara, então eu vou fazer um conteúdo voltado para milhas aéreas. E as pessoas, elas ganham dinheiro com milhas e investem esse dinheiro na carteira de investimentos dela. Então foi assim que eu criei o Gerando Fortunas. Vai gerar renda e reinvestir e potencializar o crescimento da... Exato. Esse é o princípio básico. Gerar renda. Ah, Lucas, mas você tá falando pra pessoa sair do emprego dela, empreender e tudo mais. Eu sei que, cara, o empreendimento, a palavra empreendedor não é pra todos. Não é todo mundo que vai conseguir sair do seu trabalho CLT e fazer um negócio. É até bonito falar, a gente vê em vários podcasts, em vídeos motivacionais. Cara, empreenda, sai da CLT e tudo mais. Mas não é tão fácil assim. Se o mundo fosse todos, se todo mundo fosse empreendedor hoje, não daria certo. Não daria certo, né? Então eu falo muito com aquele cara que também tá na CLT. Que tá lá ganhando dois, três mil reais por mês. Que quer ter um dinheiro a mais, mas não sabe o que fazer. E aí eu coloquei as milhas aéreas como... Porque hoje eu falo com propriedade. Que a renda extra com milhas aéreas é a renda extra mais fácil do mundo. Você consegue, com um cartão de crédito, que hoje todo mundo tem um cartão de crédito. Mesmo que você tenha um nome sujo, você tem um cartão de crédito. Você consegue fazer estratégias e ganhar dinheiro. É a renda extra mais fácil do mundo hoje. E por isso que eu criei o Gerando Fortunas. E é assim que a gente tá crescendo aí, quase batendo cem mil seguidores no Instagram. É verdade. Parabéns aí pelo trabalho, Lucas. Sensacional. E uma coisa que você disse é verdade, né? Empreender não é pra todo mundo e não tem mal nenhum nisso daí. Porque eu mesmo, se eu tivesse um emprego muito bom e uma estabilidade muito boa, não sei se eu iria ser um empreendedor. Sim. Porque eu sempre... Tudo que eu queria, eu sempre falo. Todo lugar que eu vou, podcast, eu falo. Tudo que eu queria ser era um engenheiro de um lugar lá pra ser coordenador. Ganhar seus oito mil reais. Pra mim já tava ótimo. Ter meu carro, minha casa, ter minha mesa, ter um vale-refeição, vale-alimentação. Era tudo que eu queria, né? Mas Deus é bom e Deus faz coisas melhores. E apesar dessa correria louca que é muito bom empreender e trabalhar, conversar com pessoas que eu gosto, né? Hoje eu falo pra todo mundo, Lucas, também. E eu tenho uma das profissões mais legais do mundo. Porque eu tenho oportunidade de conversar com pessoas que eu só via na internet. Tá ligado? Só via as pessoas na internet lá trocando ideia e hoje eu troco ideia com elas. Então eu gosto bastante de fazer podcast. É, eu falo que empreender é a arte de se ferrar todos os dias e mesmo assim continuar se sentindo realizado, né? E pior que é, né? Quando a gente pega... Meu, é tanta conta, tanta coisa aí. Você paga aqueles boletos DARF do governo. Dá uma raiva, né? Que é sobre o faturamento. É fogo sobre papagala a gosto. Papagala a gosto dos nossos queridos políticos aí. Exatamente. Ô, Lucas. Mas me diz uma coisa, qual que é a diferença, né? Muitas pessoas perguntaram pra mim. Falou, Luan. Pergunta pro Lucas. Qual a diferença do cartão de milhas e do cartão de cashback? Tem algum cartão que eu consigo ganhar os dois? Ou é só um, só outro? Como funciona? O cartão é... Bom, vamos lá. Existem dois tipos de cartões hoje. O cartão que te dá um cashback e o cartão que te dá pontos, né? E outros cartões que também te dão milhas diretamente. Então, na verdade, são três tipos de cartões. O cartão de cashback, como o próprio nome diz, é dinheiro de volta. Você gasta um certo valor e o banco, ele te retorna uma porcentagem daquele valor. Por exemplo, o Inter Black, que é um cartão black do Banco Inter. Ele tem um cashback de 1%. É aquele Duo Gourmet? É isso, exato. Aquele que você pega no Duo Gourmet e se você tiver um cartão de crédito aprovado, você já consegue pegar o black de quebra ali. Ou seja, é um cartão black de mais fácil aprovação hoje. É esse Inter Black. Então, ele te dá um cashback ali de 1% nas suas compras. Então, se você gasta R$3.000 por mês nesse Inter Black, você tem ali R$30 por mês de cashback. Ou seja, R$360 ali no final de um ano de cashback. E existem aqueles cartões que pontuam. Aqueles cartões que, à medida do que você vai gastando, eles vão te dando pontos como recompensas. Para que você troque por produtos. E você consegue transformar esses pontos em milhas aéreas. Então, vamos supor que você gaste os mesmos R$3.000 no cartão Pão de Açúcar Visa Platinum, que é um cartão de supermercado, o cartão que mais pontuou hoje no mercado, que ele pontua um ponto a cada real gasto. Se você gasta R$3.000, que é o mesmo que você gastaria no Inter Black, você acumula R$3.000. R$3.000 durante um ano, ele acumularia cerca de R$36.000 milhas. E você... R$3.000... R$3.000 por mês, você acumularia R$36.000 durante um ano. E esses R$36.000 pontos, você pode transformar esses pontos dobrando a quantidade deles. Ou seja, no final de um ano, você teria R$72.000 milhas. Que se vendidas a R$21.000, R$22.000 milheiros, você colocaria R$1.500 no seu bolso. Olha a diferença entre um cartão de cashback e um cartão que te dá pontos, te dá milhas. Então, o cartão de pontos é melhor? O cartão que te dá pontos é melhor. Primeiro porque você consegue ter mais benefícios, seja colocando mais dinheiro no bolso ou também viajando de graça. E o cashback, ele é muito baixo, né? O retorno que ele te dá. Então, por isso que eu sempre prezo pelos cartões que pontuam ao invés dos cartões que possuam cashback. Por quê? Os cartões que pontuam, ele tem um cashback muito maior do que aqueles cartões que tem cashback. É que você não consegue ver momentaneamente, né? Porque o cashback, acho que ele fica depositando na sua conta, né? Sim, exato. Então, você acaba vendo aquele pingadinho. Que na real, você acaba não juntando, né? Você vai gastando. Você vai gastando. Exato. E com as pontos é melhor. Ô, Lucas, e tem uma pergunta também, que essa pergunta é bem interessante. Um seguidor mandou assim pra mim, falou Luan, eu tenho cartão Black, lá, XYZ, mas a minha esposa não tem o cartão Black. Quando a gente vai viajar, vai os dois. Um cartão dá pra duas pessoas? Dá sim, depende do seu cartão. Você consegue colocar ali. Você tá falando pra entrar na sala VIP? Na sala VIP, é. Desculpa, na sala VIP, é isso mesmo. Então, existem cartões que sim, você consegue entrar com um acompanhante, e existem cartões que não. O Inter Black é um cartão que não. Você não consegue entrar com um acompanhante. Você precisa ter o seu cartão, e o seu acompanhante também precisa ter um cartão. Se não, fica lá dentro. Se não dá, né? Agora, o cartão que eu tenho, que é o Amex The Platinum Car, que é o Amex TPC, ele permite que você entre mais um acompanhante, e mais uma pessoa de até 16 anos. Ou seja, você e mais duas pessoas podem entrar na sala. Então, tem cartões Blacks, que sim, permitem que você entre com um acompanhante, e tem cartões que não. Que não permitem você entrar com um acompanhante. Entendi isso. Daí era uma dúvida que eu tinha também. Falei, meu, mas isso é verdade, né? A dúvida que o cara tem é interessante. Agora, o que me perguntam bastante é, Lucas, eu tenho um cartão, e a minha esposa tem um cartão adicional. Como funciona? O benefício, ele se estende para o adicional? Sim. Então, se você tem um cartão, o Amex TPC, que eu tenho, e minha esposa também tem um cartão Amex TPC, eu consigo convidar mais uma pessoa e uma outra pessoa de até 16 anos, e a minha esposa também consegue convidar mais uma pessoa e outra pessoa de até 16 anos. Então, dois cartões blacks, esse e do American Express, você consegue colocar seis pessoas dentro de uma sala VIP. Então, é muito bom mesmo para quem sabe utilizar os benefícios, né? E no caso do Duo Gourmet, que muita gente tem? Duo Gourmet não, o Inter Black não. Se você tem o seu, você só entra. Aí, para a sua esposa entrar, por exemplo, você precisaria ter um dela também. Um dela também. Aí não podia ser cartão adicional, que eu acho que nem dá, né? O Duo Gourmet. Não, o Duo Gourmet você não permite cartão adicional. Só se você cumprir outros requisitos lá dentro, né? Que é o caso de 250 mil reais investidos dentro do Banco Inter. Aí você consegue o cartão sem ser pelo Duo Gourmet. Agora, a promoção do Duo Gourmet, ele não permite que você tenha cartões adicionais. Só permite o seu, né? Por quê? Porque eles querem que você compre o Duo Gourmet. Pague ali, né? Pague, né? O Duo Gourmet, exato. Eles querem que você pague os 350 reais para que você tenha aquele cartão. Não, é que eu estou falando bastante do Duo Gourmet, porque eu recebi muitas perguntas do Duo Gourmet. E acho que tem muita gente, porque ele é o cartão, que ao meu ponto de ver, é o mais fácil, né? Para você conseguir o cartão Black. É, hoje o Inter Black é o cartão mais fácil de se conseguir quando nós estamos falando de financeiro, né? Sim. Porque o da XP, ele também é um cartão Black muito fácil de se conseguir. É só você colocar 5 mil reais lá dentro da XP Investimentos, esperar 10, 20 dias e está lá o seu cartão da XP, que é um cartão Black com acesso à sala VIP, bandeira Visa Infinity, que tem, cara, tem todos os benefícios aí da bandeira Visa Infinity, mas quem tem 5 mil reais hoje, né? Poucas pessoas, na verdade, têm um dinheiro sobrando ali, na verdade. Sobrando para deixar parado lá. Para deixar parado, só para ter um cartão. Então, quando nós estamos tratando de facilidade na hora de aprovação, o Inter Black, ele acaba sendo muito mais fácil. Porque você paga 350 reais ali, usa do serviço até do Orgum Gourmet, se o seu bairro aceitar, tem bastante lugar que aceita, e você tem um cartão com acesso à sala VIP limitado e cashback ali, que é um retorno muito bom, de 1%, né? O da XP também é 1%. É 1% também? Aí, ó. E galera que está chegando, já vai mandando suas perguntas, né? Qualquer pergunta que você tiver, eu estarei vendo aqui. E eu também já separei algumas pautas para a gente estar conversando, Lucas. E uma delas aqui é que me perguntaram sobre a Amelius, se é uma boa plataforma, para cashback é boa. É, a Amelius é uma boa plataforma para cashback. Ela começou, na verdade, há um tempo atrás, com muitas, muitas propostas, muitas propostas para captar novos clientes, mas hoje, com esses outros cartões, eles estão ali tendo uma entrada muito mais forte no mercado. A Amelius está, entre aspas, ali, perdendo market share. É um bom cartão, né? É uma boa empresa, mas existem também outras opções que são tão fáceis quanto o da Amelius. Por exemplo, o cartão da Amelius, hoje, ele te pontua 0,8% em todas as compras, né? O cartão do Inter, que tem cashback de 1%, te dá acesso à sala VIP. O do Amelius não dá, né? Então, sempre é bom, sempre ter alguns cartões, bastante cartões? É, na verdade... Você vai só conseguir, né? Sim, quem tem um cartão, não tem nenhum. Quem tem um cartão, não tem nenhum. Eu tenho hoje cerca de 7 cartões. Eu tenho 7 cartões hoje na minha carteira. Lucas, você usa todos? Não, eu uso em momentos pontuais. Eu uso em momentos pontuais. Por quê? Existem cartões que são bons para uma coisa e existem cartões que são bons para outra coisa. Por isso que sempre quando eu recebo na caixinha de perguntas assim, Lucas, qual que é o melhor cartão de crédito? Eu sempre falo, o melhor cartão de crédito, para qual finalidade? Para quê? Ah, o melhor cartão de crédito para acesso à sala VIP. Eu vou falar Bradesco, Ellen Nankin Diners Club. Ah, o melhor cartão de crédito para pontuação. Eu vou falar cartão Pão de Açúcar, o Itaucard, Pão de Açúcar Visa Platinum. Ah, o melhor cartão para cashback. Ah, tem esse cartão. Então, cada cartão, ele tem a sua particularidade. Eu tenho um cartão que faz isso, outro cartão que faz aquilo e acabo executando várias estratégias. Um outro exemplo, um cartão de bandeira Mastercard Gold. Eu tenho acesso ao Mastercard Supreenda. Ah, mas o cartão do Visa Infinity. Eu tenho um limite de seguro e proteção de preço maior ali no cartão do Visa Infinity. Então, cada cartão ali tem a sua particularidade. Quem tem um cartão, acaba não tendo nenhum. E, Lucas, quem comprou um celular, um iPhone, e foi roubado, tem algum cartão que ele tem esse benefício e tal? Que é roubo e proteção? Como funciona? Porque eu vejo, eu acho que eu vi o vídeo seu, falando disso daí. Sim. Existem, se você foi roubado ou furtado ou aconteceu alguma coisa com o seu celular, existe um seguro chamado seguro proteção de compra. Onde a bandeira do cartão, ela te reembolsa o que você gastou no conserto do seu celular. Ou se você foi roubado ou furtado o seu celular, o valor do seu celular em forma de crédito na fatura. Existem alguns limites, eu não vou lembrar aqui agora os limites, mas acho que é cerca de 33 mil reais no Visa Gold e Platinum e 66 mil reais no Visa Infinity. Ou seja, ele tem um limite ali para que você consiga abrir um sinistro. Mas, cara, é um grande erro, é um grande tiro no pé as pessoas chegarem lá na loja e contratarem aquele seguro de garantia estendida lá que você vai, caso aconteça alguma coisa com o seu celular, contrate aqui 9,90. Cara, a bandeira do seu cartão já tem isso. A bandeira do seu cartão ela já te protege contra roubo, contra furtos, contra danos que possam ocorrer no seu celular. Então, existem outros tantos benefícios que as pessoas elas não utilizam por falta de conhecimento mesmo. Não porque elas não querem, mas por falta de conhecimento. Eu já economizei milhares e milhares de reais apenas com os benefícios que a própria bandeira do cartão me dá. Por exemplo, existe um seguro que é chamado seguro proteção de preço. Se você encontrar um produto em uma loja que você comprou alguma coisa e depois de alguns dias encontrou um produto em outra loja mais barato do que você comprou em um período de 30 dias, você tem direito ao reembolso da diferença entre o produto mais caro e o produto mais barato. Você já utilizou, Lucas? Já, já utilizei principalmente na compra de celulares. Minha esposa ela estava querendo um iPhone a gente comprou uma promoção entre Casas Bahia e Esfera de 6 pontos por real. Esfera é o programa de fidelidade do Santander e estava uma diferença de 200, 300 reais para a Magazine Luiza. É só entrar fazer o sinistro e colocar ali que você comprou em um site que é confiável em um site parceiro nas Casas Bahia. Não pode ser site xing-ling não, né? Não, não pode. Tem que ser site oficial. Feche, tem que ser Casas Bahia, Magazine Luiza. Mercado Livre não entra. Mercado Livre não entra. Porque já é um marketplace. É, é um marketplace. Tem que ser lojas oficiais, né? Então, eu comprei nas Casas Bahia através dessa promoção e aproveitei 200, 300 reais de desconto que estava ocorrendo na Magazine Luiza, né? Então, é uma forma de você também se proteger contra essas oscilações de preço. Ah, boa. E, Lucas, agora eu acho que isso aí também é uma das mais pedidas lá no canal. Aqui no canal, né? Eu falo lá no canal. Aqui no canal. O pessoal fala muito do cartão da Nubank. É bom, é ruim, compensa ter, não compensa. Cara, o cartão da Nubank, ele é bom, mas é ruim, tá? Ele é bom porque você consegue aproveitar de promoções com milhas aéreas utilizando dele. e ele é ruim porque, apesar de não ter anuidade, ele não tem um programa de pontos, ele não te dá acesso a nenhuma sala VIP, ele não tem outros benefícios, né? Então, apesar do cartão, do roxinho, ele ser um cartão que não tem anuidade, ele também não te dá nada em contrapartida. O InterBlack é um cartão que também não tem anuidade, mas ele te dá acesso ilimitado às salas VIPs da Lounge Key. Os outros cartões que eu tenho, por exemplo, a Max TPC, que é um cartão black sem limites, eu também não pago anuidade porque eu aproveitei de estratégias. Nesse caso, uma promoção de adesão que o Bradesco estava fazendo na época que eu peguei esse cartão. Então, não é porque o cartão, ele não tem anuidade que ele presta. As pessoas, elas fogem dos cartões com anuidade como se fosse o diabo fugindo da cruz, né? E, na verdade, existem formas de você isentar os cartões que são bons, isentar a anuidade ou pelo menos conseguir um bom desconto. Sempre pegar em promoção, como faz aí? Abre o jogo pra gente. Existem cartões onde você consegue... Tá, vamos lá. Como você faz pra isentar a anuidade dos seus cartões? Existem cartões onde você consegue isenção de anuidade através de uma meta de gastos. Então, por exemplo, você tem um cartão X que se você gastar X mil reais você é isento de gastos, isento da anuidade. Então, essa é uma forma de você ser isento. Existem promoções de adesão onde os bancos eles fazem promoções pra que você consiga o cartão deles e, em troca, eles te dão isenção de anuidade. Quem tem isso? A Caixa tem isso, o Bradesco tem isso com vários cartões Blacks, entre eles, o The Platinum Card da American Express que é um cartão que tem acesso à sala VIP limitada da American Express, da Bradesco Cartões, que não tem um limite de gastos. Na verdade, ele não tem um limite pré-estabelecido, ele tem um limite flexível de gastos. Existem essas promoções de adesão e o relacionamento bancário também é um deles. O gerente pode isentar, né? O gerente pode te isentar. Você pode chegar lá, eu chamo de método Sandra. Você dá uma de Sandra, pelo amor de Deus, isenta meu cartão, não sei o que. Ele fica ligando, deixando o saco do gerente e tudo mais. Existem cartões que funcionam, existem cartões que não funcionam. Então, basicamente, hoje são essas as formas que a gente tem hoje presente. Bastante relacionamento também com o gerente. É, o relacionamento. Às vezes, o gerente te oferece algum produto, você é um bom cliente, você recebe salário lá, você, enfim, contrata outros serviços que são bons do banco, né? E o gerente acaba vendo que você, cara, ele está pagando aqui, mas eu posso tirar dele aqui, né? Eu tiro daqui, coloco aqui, aí vai lá e isenta anuidade. Acaba fazendo, né? Aquela jogadinha. É, tipo... É, tira daqui, coloque aqui e vai. O gerente consegue fazer isso. O relacionamento bancário é a forma mais saudável. Ô, Lucas, e naquela... Eu não sei se você chegou a ver, você viu o vídeo da mulher, ela entrou na sala lá e ela começou a pegar um monte de coisa na sala VIP. Cara, ridículo. Começou a pegar um monte de água, um monte de produto, um monte de coisa, colocar na bolsa. Cara, ridículo. A gente... Eu falo muito porque eu sou produtor de conteúdo sobre milhas aéreas, né? E o meu objetivo é facilitar o acesso às salas VIP de pessoas que antes não tinham essas condições, né? Os alunos da MPI, eles hoje, eles têm cartões blacks porque dentro da MPI nós temos uma consultora Bradesco e que o cara consegue um cartão black muito fácil, né? Então, o meu objetivo é fazer com que esse acesso seja democratizado. mas, cara, é o famoso jeitinho brasileiro, né? Você vê nas salas VIP ao redor do mundo, não é assim, né? As salas VIP da American Express em outros lugares do mundo servem pratos quentes, servem pratos mais, cara, que são pratos que hoje... Mais requintados, né? É, mais requintados. Hoje na sala VIP da Bradesco, por exemplo, você tem coxinha, você tem pão de queijo, um refrigerante ali, né? Antigamente você tinha pratos que eram feitos mesmo, né? Arroz, carne, você tinha outras coisas. À medida que o acesso ele foi aumentando, ele foi ali sendo bastante mal utilizado, né? Então, cara, acho ridículo, na verdade, né? Isso só mostra que cada vez mais esse acesso ele vai ficar mais difícil, né? Então, acho bom as pessoas tomarem uma certa ciência, né? Do que é certo, do que é errado. Acho ridícula essa atitude. Nossa, pior que eu vi aquilo ali e falei, mano, aquilo ali é a gentalha, né, meu? Né? Pô, que coisa, mano, aqui... É uma coisa que não entra na cabeça. A pessoa levou uma bolsa térmica pra colocar salgadinho, pra colocar refrigerante. Cara, o que que passa na mente de uma pessoa dessa? Não, é, eu não consigo entender, meu. Igual, pô, esses dias eu fui num lugar que era bife à vontade, né? Você podia comer à vontade lá. Entrei lá, tô comendo... Meu, o cara fez um prato, velho, que ele podia comer um pouco e repetir. Sabe? Não era só um prato... Mano, o cara fez um prato, velho, desse tamanho, assim. E ele e a namorada dele, e ele e a mulher dele também, a mulher dele também fez um prato. Meu, por que não coloca um prato com uma quantidade que vai comer ali que caiba no prato, né? Não cabia no prato, né? Sabe quando você... O negócio caindo, assim, só, mano... Parecia que ia acabar o mundo ali, né? Exatamente, meu, sabe? Às vezes tem comportamentos que eu não consigo entender, sério mesmo. Sim. E eu como bastante, viu, gente? Eu como pra caramba, eu não consigo entender. Eu falo mesmo. Ô, Lucas, e outras maneiras de fazer renda, né? Você falou que não quer focar só nas milhas, né? Que milhas é uma maneira muito simples, muito fácil de fazer renda. Você explica em algumas outras maneiras no seu canal? Então, como nós começamos a falar sobre investimentos, né? E agora a gente tá mudando pra essa parte de milhas, eu venho crescendo o meu canal falando sobre milhas aéreas, né? O meu nome, Gerando Fortunas, é um nome bastante abrangente, né? Eu posso falar... Sobretudo. Sobretudo, né? Renda extra com milhas aéreas, com criptomoedas, com investimentos, com marketing digital, eu posso falar com tudo, né? Hoje nós estamos focados exclusivamente em milhas aéreas e depois, quando os nossos alunos, né? Que eu espero que na próxima turma nós já abatamos, nós já venhamos a bater, já abatamos, foi ótimo, já venhamos a bater mais de mil alunos, eu preciso colocar um destino pro dinheiro que os meus alunos estão ganhando. Então, é bem provável que eu lanço um produto de investimentos em breve, pra que essas pessoas, elas possam investir o dinheiro que elas ganham através das milhas aéreas, né? Logo mais à frente, depois, enfim, eu posso falar sobre marketing digital, mas eu não tenho planos, na verdade, ainda, né? Eu pretendo continuar falando sobre milhas aéreas, enquanto é a renda extra mais fácil do mundo, né? Enquanto estiver dinheiro lá dentro, eu vou continuar falando. Então, isso é uma oportunidade que pouquíssimas pessoas estão aproveitando, né? E eu tenho, eu sinto que eu tenho esse dever de mostrar pras pessoas que, cara, você consegue. Você tem um cartão de crédito? Vem aqui, faz isso, isso e aquilo. Você vai ganhar um dinheiro. Você vai ganhar um dinheiro. Cara, vai ser todo mês? Provável que não. Mas, cara, antes você estava com zero e agora você está com mil reais. só se você quiser jogar fora mil reais, entendeu? É, mas é engraçado que você fala bem para a pessoa. Fala, meu, sai ganhar mil reais, dois mil, três mil ou mais, aí depende da ousadia da pessoa, né? Sim. Porque eu vejo alguns influencers, olha, eles são bem sem vergonha. Eles colocam lá o quanto vai cair, sei lá, vai cair sete, oito mil. O pessoal que não conhece acha que é lucro, mas não sabe que ele comprou milhas ali. Tipo, ah, seria bom cair oito mil livre na sua conta? Os caras não estão usando essa técnica aí. É que depende muito. Eu até entendo, porque vamos supor que o cara, ele venda aquelas milhas aéreas de uma forma orgânica. Sim. Se for orgânica, beleza. Então, eu não tenho como saber. Não tenho como saber se o cara for orgânica. A maioria das vezes pode ser que não. Às vezes o cara pode ter vendido lá, executado uma estratégia, ou depende muito do quanto ele gerou aquelas milhas aéreas, né? A parte da venda das milhas, onde o cara só mostra lá a venda das milhas, existem muitas variáveis lá dentro. Primeiro, quanto que ele pagou no milheiro? Hoje eu consigo gerar milhas da Tudo Azul a seis, dez reais, né? E posso vender a vinte e cinco, vinte e sete reais. Outra, foi organicamente que ele gerou aquelas milhas? Ah, foi dos gastos do cartão, que ele foi lá e vendeu? Existem Ns e Ns variáveis, né? E hoje, vai, faz de conta, eu tenho lá minhas milhas lá. Qual é a melhor estratégia para utilizar? É eu vender, eu emitir passagem, comprar iPhone com desconto? O que você gosta de fazer? O que você gosta de utilizar? Dentro das milhas aéreas, eu gosto de fazer de tudo um pouco, né? Sobre vender ou viajar, você não precisa necessariamente escolher vender ou viajar. Você pode fazer as duas coisas. por quê? Você pode emitir passagens para outras pessoas, sendo pago por isso, e pode usar do seu CPF, da sua conta de fidelidade, para viajar, né? Utilizando as suas milhas, né? Então, uma coisa não exclui a outra, né? Porque você está vendendo as suas milhas aéreas que você vai deixar de viajar. Eu ensino muito isso para os meus alunos, que é, cara, você precisa vender, precisa ter renda? Sim, mas você também precisa aproveitar dos benefícios que as milhas aéreas elas te dão. De viajar mais barato, de se hospedar mais barato, ou quem sabe até de graça, dependendo da forma que você acumula as suas milhas aéreas, né? Então, hoje existem N formas, N estratégias para você acumular de forma mais assertiva esses pontos e essas milhas. Eu percebo muito que uma pessoa que ela começou agora no mundo das milhas aéreas, cara, já quero fazer dinheiro, quero comprar iPhone, não sei o que, calma, entende primeiro sobre a mecânica da coisa, entende primeiro o assunto. Nunca teve um iPhone na vida, é só ter uma operação de milha, cara, quero comprar um iPhone, sete pontos para real, eu faço aqui, seguro proteção de preço e tudo mais, cara, calma, vai executando, aprende primeiro o que é milha, aprende o que é ponto, aprende o que é uma transferência bonificada, o que é um milheiro, você sabe calcular o custo do milheiro? Não, não sei. Então, como é que você quer entrar nesse mundo das milhas aéreas ainda? É isso que eu ensino sempre dentro do meu perfil. Se você não sabe, não faz, né, porque o que eu mais vejo são pessoas que veem outras pessoas executando, né, e quer executar. Ela tem ali o culhão para executar, mas não tem um culhão para comprar conhecimento, né, o conhecimento, ele acaba te gerando, na verdade, te economizando, né, na verdade, o conhecimento, ele te economiza de muito prejuízo, cara, eu já investi quase 40 mil reais em cursos, se eu não tivesse investido, com certeza eu teria perdido 40 mil reais, porque o conhecimento é a única coisa que não tiram de você, só a morte tira de você. e pior que a verdade, né, às vezes, é que o pessoal, meu, eu não consigo entender, né, tem muitas pessoas que elas querem entrar num determinado setor, alguma coisa ali, quer fazer dinheiro, e não quer pagar um curso que às vezes sai, tipo, 80 reais por mês. é incrível. É coisa que você olha e você fala, meu, mas é uma economia que às vezes você tem... Economia é burra, né? Burra, é, e fala um pouco também do você tem curso, tá aberto, não tá aberto, como funciona. Hoje nós temos um curso, que é um produto que é o nosso carro-chefe, que é o MPI, né, que é o Milhas para Investidores, se você puder, se você me permitir, até conta a história de como surgiu esse produto. Como eu falei no início do Gerando Fortunas, eu falava muito sobre investimentos, né? Ah, junte 300 reais por mês e chegue tantos milhões daqui a 30 anos. Junte 500 reais por mês e chegue a 1 milhão daqui a 35 anos, né? Eu sempre fui nisso porque eu vim dos investimentos, né? E tipo assim, só cortando, pelo que você tinha me contado também, você veio de uma família mais simples, né? Sim. Então pra gente que veio de família mais simples, que veio de um local mais simples, pô, é possível chegar no milhão, né? Investindo um pouquinho ali e a gente não teve essa cultura na nossa família, né? Sim, sim. Então quando a gente aprende, a gente quer passar para as outras pessoas. Exato, a gente quer passar para outras pessoas que é possível, que é possível. Só que aí eu fiz o meu primeiro produto de investimentos, né? Eu falei, cara, as pessoas elas precisam investir e tudo mais. Fiz o meu primeiro produto lá em novembro de 2021, o Invista Sem Medo, né? Tinha mais de 80 aulas sobre investimentos, criptomoedas e tudo mais. Eu tenho um certo conhecimento porque eu trabalhei quase quatro anos como assessor de investimentos, né? Assessorando clientes multimilionários por todo o país. E eu sou expert nisso, posso vender esse conhecimento. E não vendeu nada. Eu tive zero alunos. Eu falei, não é possível, cara. Eu vendi o produto a R$997. R$97 por mês, não vendeu nada, não é possível, o que está acontecendo? Depois, fazendo uma pesquisa de campo, eu percebi que a maioria da base dos meus seguidores, eles não tinham R$997 ali, livres, para poder comprar um conhecimento. E se eles comprassem um conhecimento sobre investimentos, o que eles iam investir depois? Né? Então, eu percebi que, cara, eu estava sendo um pouco errado na minha percepção, porque é difícil para um pai de família que ganha R$2.000, R$3.000 por mês, que sustenta duas, três, quatro filhos, né? Guardar 20% ou 30% do salário para investir. É utopia falar isso. É utopia, cara, você vai guardar R$500 por mês durante 35 anos, você chega a um milhão. Beleza, quanto esse um milhão vai estar valendo daqui a 35 anos? A gente tem um fator aí chamado inflação, né? Se a gente for contar que de 94, de 94, que foi a criação do plano real para cá, o real perdeu quase 90% do seu valor, do seu poder de compra, se a gente continuar na mesma, na mesma linha daqui, na mesma proporção daqui a 35 anos, um milhão de reais vai valer 150 mil reais, vai ser o mesmo valor que 150 mil reais tem hoje, né? Então, eu, cara, eu bati na tecla e falei, as pessoas, elas precisam ter mais fonte de renda, né? Então, eu criei um produto onde eu já estava ganhando dinheiro para mim, né? Eu conheci o mundo das milhas aéreas no começo de 2020, né? E comecei a fazer dinheiro e tudo mais, no começo de 2021, as pessoas já estavam vendo, cara, você está ganhando dinheiro, onde é que você está fazendo? Já tinha um outro cartão black e tudo mais, como é que você faz isso, né? Comecei a gerar mais conteúdo, né? No começo de 2022, eu lancei o MPI, que é o milhas para investidores, justamente com esse objetivo. De fazer o pessoal ganhar o dinheiro. Exato. Eu preciso que você ganhe dinheiro para investir, né? É lógico, cara, hoje o salário mínimo é R$1.212,00, é um pouco mais de R$6,30,00 por hora. Por que que ainda as pessoas se sujeitam a receber R$6,30,00 por hora? Porque o sistema foi armado para isso. Eles querem que você siga essa roda dos ratos, que é você nasceu, foi para a escola, estudou, trabalhou, morreu. É isso que o sistema quer que você viva. E eu prego que, cara, você não precisa viver isso, né? Você pode sair disso, né? Vai ser fácil? Não vai ser fácil. É para todo mundo sair disso? Não é para todo mundo, é para aqueles que querem, né? E eu lancei o MPI com esse propósito. Cara, você vai fazer dinheiro com milhas aéreas, vai pegar esse dinheiro, vai investir, e aí você consegue ter ali mais uma fonte de renda e economizar boa parte do tempo que você teria se você investisse parte do seu salário. Ao invés de você investir parte do seu salário, você vai aprender uma nova fonte de renda e vai aplicar essa nova fonte de renda junto com essa parte do seu salário. Então, eu quase que dobrei, tripliquei o nível de aporte que as pessoas, elas tinham na carteira de investimentos. Acho que isso é o mais importante. O poder do aporte é mais importante ainda do que a rentabilidade. Eu acho que se uma pessoa investe mil reais e tem uma rentabilidade de meio por cento ao mês, e aquela pessoa que investe trezentos reais por mês e tem uma rentabilidade de um por cento, não adianta nada. Você pode ser Warren Buffett. Se você não tiver dinheiro para investir, você vai ver de zero para zero. Zero não multiplica. Zero não multiplica. Você tem que ter dinheiro para fazer dinheiro. Então, por isso que eu criei esse produto que hoje está com as vagas fechadas. Deve abrir meados de julho, agosto. O perfil acabou de receber recentes 20, 25 mil pessoas. Tem muita gente querendo saber sobre o MPI. Então, a gente vai lançar no final de julho, como é de agosto. Deve ser por aí. É, mas isso daí que é muito bom, porque sempre quando a gente fala de renda extra, é o que realmente o pessoal precisa. Porque como você disse, o pessoal ganha pouco. Geralmente, eles não ganham muito bem, acabam não ganhando muito bem. Tem seguidor que ganha muito bem já, que já consegue investir boa parte do salário ali, sobra, mas uma boa parte não consegue. E tendo essa renda extra, esse início, porque eu falo que a renda extra também, gente, não é só você ter uma renda extra, você tem que ter várias. Você tem que, meu, quanto mais torneirinhas pingando ali, muitas pessoas me falam comigo, eu falo, nossa Luan, mas o que você ganha com o YouTube? Gente, às vezes o que eu produzo para um vídeo no YouTube não paga nem o que eu produzi. É, exato. Não paga, sei lá, nem a luz às vezes. Mas às vezes um vídeo pode estourar e eu posso receber 500 dólares de um vídeo. Sim. Então, cada, sei lá, eu tenho mais de mil vídeos, cada vídeo para mim é um robozinho que está trabalhando ali para mim. Ah, sei lá, tem vídeo que rende 5 dólares por mês, tem vídeo que não rende nada, tem alguns vídeos que rendem centavos, tem vídeo que rende mais. Então, é uma eterna fonte de renda, se você for parar para pensar, né? Exato. O YouTube, rede social também, você fazer a construção da sua marca, porque, igual você está falando sobre milhos, emagreceu para caramba e daqui a pouco já está vindo uma marca de suplemento de badrussi. emagreceu para caramba. Eu cortei o cabelo. Não, você emagreceu para caramba desde quando você começou lá, eu fico vendo os vídeos antigos, que vira e mexe que apareceu lá no TikTok os vídeos antigão, eu falei, caramba, Lucas, emagreceu para caramba. Não, acho que é golpe de vista, ele está zoando com a minha cara. Não, o Lucas está marromo, ele está indo para a academia, Lucas. E galera que está acompanhando aqui vocês, comentem qual dúvida você tem, por quê? Porque muitas vezes a dúvida de vocês é a dúvida de milhares de outras pessoas, então uma dúvida que aparece aqui pode ser a dúvida de várias outras pessoas, comentem aqui. E Lucas, realmente, tem alguma outra forma de renda extra com cartões que a gente acabou não falando aqui? Olha, as formas de renda extra com cartões de crédito, na verdade, você vai utilizar ele para usar o dinheiro do banco. O cartão de crédito, ele nada mais vai fazer do que você usar ele para financiar as suas operações. Porque os gastos por si só, quando você gasta no seu cartão de crédito e recebe uma pontuação, esses gastos que são orgânicos, eles te geram um valor? Sim. Mas você acaba tendo um valor muito baixo ali pelo retorno. O que dá dinheiro mesmo é você utilizar do seu cartão de crédito como uma fonte para que você financie as suas operações com milhas aéreas. Seja comprando pontos, seja comprando milhas, seja comprando produtos e revendendo esses produtos. Então, o seu cartão de crédito, ele vai fazer de uma forma com que você financie as suas operações. Lucas, eu tenho dinheiro. Eu preciso usar o cartão de crédito? Não. Mas é melhor você usar o seu cartão de crédito porque muitas pessoas não sabem disso e é por isso que eu falo que, cara, quando você está usando o seu cartão de débito, você está colocando a sua segurança em risco. Quando você está usando o seu cartão de crédito, você está utilizando o dinheiro do banco. Você não está utilizando o seu dinheiro. Eu não uso o cartão de débito há anos. O meu dinheiro, ele está guardado há sete chaves. O que é meu, ele está guardado há sete chaves. Eu uso o dinheiro do banco para me financiar através do cartão de crédito. Se chegar alguma pessoa me roubar, me furtar, fazer alguma coisa, comprar alguma coisa indevida usando o meu cartão de crédito, o problema é do banco. O problema não é meu. Agora, se uma pessoa chegou lá, fez o Pix, pegou o cartão de débito, usou ou roubou o meu dinheiro, aí o problema é meu. Porque eu estou gastando do meu dinheiro. Eu não tenho nenhuma responsabilidade sobre o dinheiro que foi gasto indevidamente no cartão de crédito. No cartão de débito, sim. Então, eu uso o cartão de crédito como forma de financiar as minhas operações. E usar o dinheiro do banco por segurança. Porque quando você usa o dinheiro do banco, o que acontecer? O dinheiro do banco não é seu. Por isso que eu faço isso. Lucas, e também, tem uma pergunta aqui, que eu vou até pegar. Foi agora. A pergunta do Luiz. Aqui, eu tenho o cartão Latam Pass. Eu tenho o cartão Latam Pass. Vale a pena? Esse cartão que é a Latam Pass é um cartão que é vinculado a uma companhia aérea. Que é a Latam, que é a antiga a Latam Airlines. Esse cartão, ele vale a pena a depender da forma como você utiliza ele. Por quê? Ele é um cartão que vira, à medida que você gasta, esses gastos viram milhas automaticamente. Ele já é automático. Ele já é automático milhas. Não é tão bom fazer isso, por quê? Quando você gasta no seu cartão de crédito que pontua através do parceiro do banco, você consegue transferir esses pontos e transformar esses pontos em milhas aéreas. E você pode dobrar a quantidade desses pontos. Quando tem alguma promoção ou alguma coisa assim. Exato, quando tem alguma promoção. Agora, se o seu cartão já vira milha direto, você não consegue transferir essas milhas para o programa do banco. Ou seja, você não consegue dobrar a quantidade de milhas. Então, um cartão que hoje eu vejo que vale muito a pena, o cartão Co-Branded, que é um cartão que é vinculado à companhia aérea, é o cartão da TudoAzul. Porque eu gosto de viajar com a TudoAzul. Nossa, muito bom a Azul, né? É, muito boa a Azul, cara. Nossa, eu viajo com a TudoAzul, parece que a Latam é meio complicado. Mas eu, por quê? Porque eu tenho outros benefícios, tenho outras bandeiras e tudo mais, né? Então, eu prefiro ter um cartão que pontua direto no programa do banco do que direto na companhia aérea. Ah, Lucas, mas e os outros benefícios? Aí é outro assunto. O Latam Pass Black, por exemplo, o Mastercard Black. Você tem seis upgrades gratuitos da classe econômica para a executiva. Seis cupons da classe econômica para a executiva, né? Então, vai ali da forma como você utiliza o seu cartão de crédito da melhor maneira possível. Para a pontuação, não gosto dele. Agora, para outros benefícios, a depender do seu cartão pode valer a pena. E, Lucas, abre o jogo para a gente aí, porque muita gente quer comprar um iPhone com desconto. como é que faz para comprar um iPhone com desconto? Para você comprar um iPhone com desconto, é só você participar de promoções que os programas de fidelidade dos bancos fazem. Por exemplo, você pode participar de um programa de fidelidade à Esfera, por exemplo, que te dê sete pontos por real gasto. Esfera é o programa de fidelidade do Banco Santander. Ou seja, a cada um real gasto, você ganha sete pontos. Nossa, então um iPhone que custa cinco mil reais, exemplo? Um iPhone que custa cinco mil reais nessa promoção pode sair por três e meio, três mil reais. A depender da promoção que você pega, a depender do milheiro, da forma como você vende as suas milhas aéreas. Então, eu falo que você consegue comprar iPhones com 40, 45% de desconto nessa promoção, aqui dentro do Brasil. Ainda vale a pena comprar um iPhone aqui dentro do Brasil, mais barato do que nos Estados Unidos. Essa é uma forma de você utilizar isso. Olha, bom saber, vou participar de algumas produções. Eu tenho um da Livelo, né? Eu sou meu tiozão, eu tenho pouco cartão. Tenho um da Livelo e do Banco Inter só. Começa assim, velho, aí vai pegando mais cartões, vai colocando. pegar alguns outros cartões ali e tal. E, meu, porque, assim, eu vejo que muitas pessoas eles gostam, né? Eles querem ter o cartão black e realmente, por que o pessoal gosta, Lucas? É por causa de status, por causa das facilidades, conformidade. Ninguém quer chegar numa balada e sacar do cartão açaí, do cartão atacadão. Já pensou, né? Você for sair e sair com a gata e do nada lá, você tá no rolê, sacou do cartão atacadão. Aquele que não tem nem seu nome, tá ligado? Amarelo. É só tudo verde, amarelo, laranja. Cara, é um pouco de status também, velho. Eu não vou mentir. Não é? Quando eu coloco o meu cartão American Express na mesa, alguns atendentes falam, nossa, que cartão bonito, hein, cara? Eu falei, pois é, cara. Eu nunca vi esse cartão, um cartão com uma carinha no meio. Pô, ou quando você saca aquele cartão que é todo preto, né? Não aqueles cartões que, cara, você colou um adesivo, porque hoje tem isso, né? Isso daí que eu ia falar, tá na ponta da minha língua. Eu falei, eu tô tão vendendo, né, os adesivos. Cara, isso é a pior coisa que você pode fazer, velho. Isso aí é o cúmulo, é o cúmulo da breguice, velho. É você pegar aqueles cartões e colar o adesivo preto. O cartão dá até grosso, o cartão parece um cartão de bater no... Nossa, cara, o cartão fica horrível. Isso aí é um cartão do Ayrton Senna, lá você coloca o cartão black, coloca um negócio preto, ou é o cartão do Nubank que você coloca um negócio preto no cartão, é horrível, fica horrível. E são pessoas que, cara, é baixa autoestima, né? Baixa autoestima. Baixa autoestima. Porque é tão fácil conseguir um cartão black, você não precisa disso. Você não precisa colocar, colar um negócio preto no seu cartão pra parecer que você tem um cartão black. Hoje é tão fácil conseguir um cartão black, cara, que você não precisa disso, né? Mas é status. Quando eu saco do meu cartão de crédito, lá o Amex, ou outro cartão black, as pessoas ficam, cara, porque, querido ou não, as pessoas julgam. Julgam, pode mais, né? Tudo, né? É hipocrisia falar que... É hipocrisia falar que não, mas eles julgam mesmo. Até tudo, né? Eles se julgam desde o, sei lá, desde o relógio que você tá, ao cartão, carro, tudo. Tudo. O ser humano é preconceituoso por natureza. Quando você vai no nutricionista, se o nutricionista for gordinho, você não vai dar crédito nenhum pra esse nutricionista. E pior que é verdade, gente. Se vai um médico, eu sempre ouvi falar, cara, ó o médico ali fumando, ó que feio. Por quê? Porque você não tem... As pessoas já... É o exemplo, né? Você tem que ser um exemplo. Exatamente. Se você é uma nutricionista e você tá fora de forma, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa... Exatamente. As pessoas... A pessoa pode entender de tudo, de dieta cetogênica, de low carb, de tudo. Se o nutricionista é gordinho, esquece. Ferrou. Ferrou. Não vai, tá? Não vai... Então, as pessoas, elas são preconceituosas por natureza. Isso é fato. Uma coisa é você ser preconceitu... Existe uma diferença entre preconceito e preconceito. É. Um preconceito é um conceito que você tinha antes de conhecer efetivamente a pessoa. Por exemplo, eu conheço nutricionista gordinho que conhece pra caramba, velho. De dieta e tudo mais. Ah, e você pode nele porque ele... Você sabe que ele... Eu sei que ele conhece, né? Se ele faz pra vida dele, beleza, não sei. Até porque ele tá gordinho. Mas, cara, eu conheço isso, né? Agora, uma pessoa que tá vindo de fora não vai conhecer. Quando você saca do cartão black, a pessoa automaticamente já pensa, cara, esse cara tem dinheiro? Por quê? Porque ele tá carregando... Esse cara tá carregando o cartão black, velho. Pra todo mundo que tem um cartão black, mal sabe ela que hoje é mais fácil conseguir um cartão black do que o cartão do atacadão. É muito fácil. É só você preencher o negócio lá e colocar... Estão falando aqui, o Resumo Cripto falou que o único de mercado que deve dar orgulho é o do pão de açúcar. É, é o único que... É verdade. Quem conhece? É o único que dá orgulho. Porque o mercado do pão de açúcar... Não sei se você já comprou dentro do pão de açúcar. Nossa, o pão de açúcar é muito bom, né? E é caro. Mas fala a verdade, né? Pô, porque você vai no atacadão. Você pega uma fruta do atacadão, Lucas, você que tá aí do outro lado, você dá uma mordida na fruta, não tem sabor, meu. Agora você vai no do pão de açúcar. É três vezes mais, cara. Uma maçãzona desse tamanho verde, né? Você dá uma mordida, parece que você tá chupando aquela bala verdinha de orgulho. É, é o único que dá certo, velho, é o do pão de açúcar. Tem cartão da Copi, tem cartão do atacadão, tem outros cartões... Se crede, tem bastante cartão, né? Se crede tem até uns cartões bons, né? Mas o único que vale a pena de supermercado mesmo é o pão de açúcar. É de supermercado? Pão de açúcar, cara. Não inventa muita moda, não tenta pegar esses cartões Skyfur, tacadão, que não vai dar certo. Entendi. Então, Lucas, pra gerar renda, assim, realmente não é simples, né? É fácil, mas não é simples e tem que ver a estratégia que a pessoa utiliza, né? Exato. Fácil é diferente de simples, né? Porque hoje você consegue utilizar várias estratégias, mas você precisa ter conhecimento das variáveis que envolvem ali nessas estratégias, né? É a renda extra mais fácil do mundo? Sim, mas não é simples de ser executado. E dá pra pessoa viver só com a renda extra se ela tiver bastante cartão ali, limite? Dá pra viver só com a renda extra. Principalmente se você conseguir vender milhas no particular, né? Se você vende nessas plataformas da MaxMilhas, HotMilhas, você leva um certo tempo pra receber esse valor. É, a vida demora, né? É, às vezes dependendo da pessoa, ela não consegue esperar ali os dias ali, o prazo, né? Pra ter um lucro maior. É, se bem que hoje você consegue dividir essas promoções, você consegue participar de uma promoção de compra de pontos e dividir em 10, 12 vezes sem juros. E aí te dá uma folguinha nos dois primeiros meses, você vende, já antecipa a fatura e pega o lucro e coloca o lucro no seu bolso, né? Mas, quando você tá falando de vendas no particular, é uma outra história. Por quê? Você não depende de um intermediário. E como funciona, vai? A pessoa que tá lá do outro lado não conhece nada. E eu chego e falo, Lucas, eu tenho umas milhas, eu quero te vender. É assim que funciona ou não? Não, na verdade, não é assim que funciona. Mas é a dúvida que o pessoal tem. O que acontece? Hoje, milhões e milhões de pessoas por dia viajam. Por dia viajam. Demais, né, meu? A gente que tem bastante amigo da internet, só fica vendo. O maior cara tá na Bahia, eu tava no Recife, eu tava no... Avião, velho. E é só avião, né? Direto. Você fala, meu, o que? Esse cara não para, mano? Passa uma pipoca? Hoje existem milhões e milhões de pessoas que viajam, né? E o que acontece? Existem... E existem milhões e milhões de pessoas que possuem milhas e não sabem o que fazer com essas milhas, né? Possuem pontos e não sabem o que fazer com esses pontos, né? O que são vendas no particular basicamente é conectar uma pessoa que tem milhas com uma pessoa que quer viajar. Por exemplo, você tem lá 100 mil milhas da... da... azul, né? E eu quero viajar para... para o Nordeste. E esse trecho de ida e volta dá 100 mil milhas. Eu não tenho essas milhas, mas o Luan tem. E aí você sabe que eu vou viajar e fala assim, Lucas, eu consigo uma passagem mais barata para você para esse trecho. Se você me pagar, eu emito para você utilizando as minhas milhas, né? Então, vai ser negócio para você que está vendendo, vai ser negócio para a pessoa que vai comprar de você porque na grande maioria das vezes uma passagem emitida com milhas aéreas sai mais barato do que com dinheiro. Eu falo na grande maioria das vezes porque não são... todas as vezes que emissão de passagens com milhas valem a pena. Por exemplo, eu vou viajar para a Europa, eu vou pagar 8.200 reais para duas pessoas para conhecer cinco países durante 15 dias. Ficou muito barato. Agora, nas milhas aéreas esses mesmos trechos, nas mesmas datas, estavam custando 12, 13 mil reais. Ah, Lucas, mas as milhas aéreas 12, 13 mil reais? Sim, porque as milhas aéreas elas têm um valor. Você consegue vender essas milhas, mais, né? Então, esse foi o cálculo que eu utilizei, né? Então, eu pago para você, você emite a passagem aérea para mim e eu viajo, normalmente. Então, você não precisa esperar outra pessoa, você não precisa esperar o prazo quando você vende nessas plataformas digitais. Então, é bom você ter bastante network para conectar, né? Sim, às vezes você conhece uma pessoa, algum amigo, quando, às vezes, até você não conhece, mas a partir do momento em que as pessoas veem que você está trabalhando com milhas aéreas, você fala, pô, conheço um cara que viaja bastante, conheço um cara que viaja bastante. E eles se sentem até mais confiantes de você comprando, né? Sim, exatamente. Eles falam, pô, não. É mais confiante aqui, qualquer problema eu estou aqui, qualquer problema pode contar comigo, precisar remarcar o voo, eu estou aqui também. Então, funciona muito nessa relação. Eu, por exemplo, eu larguei minha carreira de assessor de investimentos fazendo isso. E ganhava bem, viu, gente? Ganhava, minha carteira de quase 40 milhões de reais de assessor de investimentos para trabalhar com milhas aéreas e trabalhar dentro do Girando Fortunas, né? É lógico, Lucas, o que você ganha mais dinheiro hoje? Vendendo curso ou com milhas aéreas? Cara, eu só tenho sucesso vendendo curso porque eu sei fazer o negócio com milhas aéreas. Se eu não soubesse e se eu não tivesse resultado e nem os meus mais de 700 alunos tivessem resultado, eu seria um fiasco na venda de curso porque as pessoas veriam que eu não tenho resultado e falaram, cara, você é um merda, você não sabe fazer, então eu não vou comprar de você. Eu só tenho sucesso vendendo o curso porque eu mostro que eu tenho resultado e que os meus quase 700 alunos também têm resultado, né? Essa é a diferença, né? Então, hoje, eu consigo trabalhar com os meus clientes, seja vendendo as minhas milhas ou intermediando as milhas de outras pessoas. E hoje você já conhece muita gente, né? Sim. Às vezes eu conheço uma pessoa que tem uma milha que eu não... Uma quantidade de milhas que eu não tenho. Quem é o cara que mais tem milha que você já conheceu? Tem um cara que você falou, mano, é um absurdo isso daqui. Tinha um cara que ele não tinha conhecimento sobre milhas aéreas ainda, ele estava acumulando em um programa de pontos que é o da Livela, né? Através do cartão black dele, que é o Amex TPC. Esses cartões, eles nunca expiram, né? Os pontos, eles nunca expiram, né? E ele tinha lá 2,5 milhões de pontos na Livela. Nossa. Ele transformou, virou 5 milhões de milhas, né? Em diversos programas de fidelidade, né? Porque ele não mandou direto pra um programa. Pra uma só, né? Até porque... Ficou esperando. É, ele ficou esperando e foi mandando pra diversos, até porque você tem um limite, né? Pra enviar. Ah, verdade, né? Sei lá, igual teve promoção da Livela agora e só foi 300 mil milhas, né? É, então... A pessoa podia... 300 mil... 300 mil pontos pra você enviar pra Smiles. Pra Smiles. Então ele foi pegando o jeito, foi transferindo. Hoje ele tem quase 10 milhões de milhas aéreas, né? Em diversas companhias. Então se eu tenho uma pessoa que... Que, cara, eu não tenho essa quantidade, mas eu conheço quem tem, né? Aí eu chego pra você e falo assim, cara, eu quero comprar tantas mil milhas por 19 reais. Beleza. Ele aí me vende. Aí eu chego pra você, cara, eu te vendo tantas mil milhas por 22 reais. E aí eu já ganho nessa diferença e eu não usei nenhum real do limite do meu cartão. Não usei nenhuma milha minha. Você apenas intermediou quem tá comprando com quem quer. Com quem quer vender as milhas aéreas. E você vai ver, né? Com o cara ainda saindo um lucro muito gigante, né? Sim. Quem tá vendendo, sim, porque as milhas que ele tem, a maior parte das milhas que ele tem foram geradas organicamente, né? As milhas que a pessoa que tá comprando vai viajar, né? Então ela acaba ganhando e eu também acabo ganhando. Por quê? Porque eu tenho ali um contato mais... Eu tenho ali, eu ganho dinheiro com isso, né? Então, são três vertentes, né? A intermediação, a venda no particular onde eu vendo as minhas milhas, e as estratégias onde eu faço dinheiro com as minhas próprias milhas, né? Então, dentro das milhas aéreas existem três fontes de renda onde você consegue colocar dinheiro no seu bolso e não somente o cartão. Ô, Lucas, e vai, e exemplo, as milhas tá no meu nome lá. Eu tenho tantas milhas em tal programa, sei lá, Smiles. Eu consigo enviar essas milhas pra algum amigo ou não? Consegui, até consegue, mas você vai pagar uma taxa por isso e é uma taxa muito cara. Ah, entendi. É, acaba não valendo a pena. E você também tem um limite pra você enviar, né? Acabando não sendo viável, né? Acaba não sendo viável. Porque deveria, né? É, como se for parar. É, existe hoje uma conta chamada conta família onde você consegue colocar mais pessoas dentro. Mais pessoas dentro, mas, por exemplo, se você tá enviando 50 mil pontos da Smiles hoje pra uma outra conta de uma outra pessoa, você vai pagar uma taxa e às vezes essa taxa é cara e acaba não valendo a pena, né? Então, na verdade, em 99% dos casos não vale a pena você transferir milhas aéreas entre contas. Não vale a pena. Entendi. E, Lucas, vender no Hotmilhas compensa vender? Qual que é a melhor plataforma pra vender? Pra venda? Tipo, Paulo, a plataforma que eu acho que paga mais é a Hotmilhas, tem outras plataformas também? Cada plataforma online tem a sua particularidade. A Hotmilhas, ela compra por lote. Ou seja, ela compra um número grande de milhas. Se você tem 100 mil milhas da Smiles, ela vai te pagar ali 20 reais a cada mil milhas. Vai te pagar ali 2 mil reais, né? Na verdade, não. Eu não sei se eu fiz essa conta certa. Mas, enfim, ela vai te pagar por lote, né? E ela que dá o preço. Então, você vai chegar lá e falar, ó, Hotmilhas, eu tenho essa quantidade de milhas pra vender. E aí, ela te dá o preço e te fala quando que ela vai pagar. Logicamente, ela pode pagar em 1, 30, 45 ou 60 dias corridos. Dá muita diferença, né? Dos preços. Dá bastante diferença. Quanto maior o prazo que você conseguir esperar, mais ela te paga. Por quê? Porque é o prazo que ela tem pra ela utilizar das suas milhas pra emitir passagem pra outras pessoas. Né? Então, a Hotmilhas, ela acaba ali comprando de lote. Acaba vendendo também um pouco mais rápido, né? Na Maxmilhas é diferente porque ela não compra de lote. Ela compra por demanda. E ao invés de colocar o preço nas suas milhas, que é o que a Hotmilhas faz, você pode colocar o preço nas suas milhas. A grande diferença é qual que é o preço que está sendo negociado hoje. Então, é bom você fazer uma cotação na Hotmilhas, verificar em grupos de cotações de milhas onde as pessoas estão comprando e vendendo milhas pra saber qual que é o preço justo pra você vender rápido aquelas milhas, né? A Hotmilhas, ela paga em 1, 30, 45 ou 60 dias. A Maxmilhas paga em até 33 dias da emissão da sua passagem. Então, vamos supor que você colocou lá pra vender. Ok. Colocou pra vender, demorou 10 dias, vendeu. 33 dias depois o dinheiro está na sua conta. Então, emitiu a passagem, 33 dias depois está na sua conta. Tá? Então, essas são as duas plataformas que eu mais confio hoje pra vender milhas aéreas. Ah, Lucas, tem outras plataformas de venda? Sim, mas eu não recomendo porque eu não conheço e também, cara, vai pelo... Não tenta inventar a roda, né? Ah, está pagando mais. Já vi muitas pessoas sofrendo porque vendeu as milhas pra aquela pessoa e não recebeu dinheiro, né? Então, é bastante importante ficar atento nisso. Não, perfeito. Ô, Lucas, pra você, né? Você que é um investidor, um cara que ou trabalha com renda extra, sabe sobre investimentos, você prefere hoje em dia comprar uma casa ou alugar? senão... Cara, depois que eu virei pai muita coisa mudou, né? Muda, né? Se eu tivesse comprado a minha casa quando eu me casei, na verdade, era um apartamento de 49 metros quadrados e dois quartos, eu estava ferrado hoje. Por quê? Eu estou com um filho agora, né? E eu preciso de um quarto a mais pra criança. Uma criança dentro de uma casa a mais precisa de mais espaço. Então, se eu tivesse me enfiado em um financiamento logo de início, eu estaria ferrado. Eu teria que me mudar, teria que fazer outras coisas ali pra sair daquele apartamento e ir pra um outro lugar. O benefício do aluguel, ele me deu essa liberdade de me mudar à medida que eu for me sentindo mais confortável. E quem é novo acaba tendo essa facilidade. Eu tenho 26 anos de idade. eu não tenho uma casa fixa, né? Então, acabou me salvando, né? Mas é lógico que se eu tiver um dinheiro livre, né? Eu talvez compre um imóvel. Seja financiado ou também à vista. Por quê? Na vida não são tudo números, né? A gente não pode colocar tudo na ponta do lápis. O que você mais vendo são esses influenciadores gigantes de finança falando pra você alugar e quando eles tinham o dinheiro pra comprar uma casa, eles falaram... Primeira oportunidade, compra até terreno na frente da casa dele. Então, o cara não tinha dinheiro pra comprar. Quando teve o dinheiro, comprou. Primeira oportunidade que teve... Ah, não, aí a desculpa deles, gente, é falar que pegou com desconto. Não, peguei o desconto, né? Casa, cara, ter uma casa é importante, é importante mesmo. Primeiro, por quê? Você, no aluguel, você tem ali o aluguel, ele é corrigido pelo IGPM. Nossa. Que no ano passado bateu quase 30%, né? Mais de 30%, se eu não me engano, né? O IGPM, né? agora, se você tem uma casa própria, você já não tem esse reajuste, né? A sua casa, ela só tende a valorizar. Ah, Lucas, beleza, e outro, por que que, outro motivo de eu comprar minha casa? Cara, tomara que não aconteça, aqui no Brasil a gente não tem isso, mas, se Deus me livre acontecer uma guerra, você vai dar graças a Deus que você tem um teto pra morar e que você não paga o aluguel. Porque, quando acontece algum problema, principalmente civil dentro do país, a coisa que mais acontece são, cara, a renda das pessoas acaba diminuindo bastante. É o que a gente tá vendo na Ucrânia. As pessoas, elas não tem mais onde trabalhar, tá tudo fechado. Por mais que, cara, é impossível acontecer isso no Brasil, é muito difícil, mas você precisa estar precavido, né? Então, eu alugaria e compraria dependendo do meu momento de vida. Não há uma, cara, eu só compro, eu só alugo, não há um certo ou errado. Depende do seu momento de vida, né? Então, eu acredito nisso. Não, perfeito também, acredito muito nisso. Um milhão hoje ou cinco milhões daqui cinco anos? Cara, eu acredito que um milhão de reais hoje, né? Hoje do que cinco milhões daqui cinco anos? Sim, sim. Você acha que você consegue dobrar vezes cinco daqui cinco anos? Um milhão por ano? Na verdade, não, porque o que acontece é que eu não sei o quanto vai ser a inflação daqui cinco anos, né? A gente está vendo na Argentina a taxa de juros subindo para 60% ao ano, né? E por quê? Porque o governo, ele não está sabendo ali cuidar das contas públicas, não está sabendo administrar. A inflação está nas alturas, né? E o Brasil, ele tem uma moeda muito nova, né? São menos de 30 anos que o real está aí, né? E eu acredito que eu não sei daqui cinco anos como é que o real vai estar, né? A tendência é que ele continue se desvalorizando. Cinco milhões de reais hoje é um dinheiro. Cinco milhões de reais daqui cinco anos pode ser outro dinheiro, né? Então, eu prefiro ter um milhão de reais hoje e trabalhar com esses um milhão de reais hoje do que esperar cinco anos para frente. Vai saber que, cara, hiperinflação, inflação subindo aí cem por cento ao ano, cara, está ferrado. Cinco milhões de reais daqui cinco anos vai valer absolutamente nada. Principalmente em um país onde nós temos muita instabilidade político-econômica, né? Eu acredito que é melhor um milhão hoje do que... É melhor um pintinho na mão do que dois anos. Deixa lá, né? Ô, Lucas, fala um livro, alguma... algum ensinamento que você teve em algum livro, alguma coisa assim, para a galera que está aí do outro lado também pesquisar, um livro que mudou sua vida. Tem algum? Um livro que mudou minha vida foi O Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. Esse livro, ele mudou praticamente todo o meu pensamento sobre finanças pessoais, sobre investimentos, sobre a geração de ativos e passivos, né? E... Esse livro, ele mudou totalmente o que eu penso, né? O que eu pensava. E foi ele que me ajudou também a colocar ali dentro da minha casa uma sensação de, cara, eu estou fazendo a coisa certa com o meu dinheiro, né? Então, se eu fosse recomendar um livro para aquelas pessoas que estão começando, seja no mercado financeiro ou na vida mesmo, querem sair e ir da corrida dos ratos, querem parar de somente trabalhar para pagar as contas, eu aconselho muito O Pai Rico, Pai Pobre do Robert Kiyosaki, que foi um divisor de águas para mim. É um ótimo livro, né? Tem três livros que eu gosto bastante e está incluso nesse daí. Ô, Lucas, queria agradecer a sua participação, meu sensacional podcast, passou muito rápido, né, gente? E tem algumas outras perguntas, depois eu vou conversar com o Lucas, ele responde em particular também, mas obrigado você que está aí do outro lado acompanhando. E, Lucas, deixa uma mensagem para a galera aí. Cara, você precisa ter mais de uma fonte de renda. Se você tem apenas uma fonte de renda, você não tem nenhuma. Se você tem apenas uma fonte de renda, você está a um passo da pobreza. Arranje novas fontes de renda se você não quiser ser pobre para o resto da sua vida. É isso que eu quero falar para o pessoal. E eu concordo com o Lucas. Lucas, estamos juntos, obrigado aí por o importamento do Oceste. Lucas, nos trabalhos técnicos, estamos juntos.